Boa noite, sejam bem-vindos, live de número 8, olá Rafael, Sileide, Geovana, Leonara, sejam bem-vindos, sabadão, live, oitava live de 14, estamos aí gente, caminhando aí, né, mais ou menos na metade dessa série de 14 lives, lembrando que dia 14 de novembro a dia 20, nós teremos a sétima semana da física quântica na prática, serão sete aulas gente, mais extensas, aulas longas, onde eu vou revelar vários segredos da cocriação, sejam muito bem-vindos Solange, bem-vinda Gracina, sejam bem-vindos, Jurema, boa noite, Marilene, opa, não caia não o celular, não caia não o celular, vamos lá, vamos lá gente, muita gente estava me agradecendo porque gostaram dessa forma de lives, lives rápidas, concisas, direto ao ponto, você percebe que não sou muito de ficar enrolando não, eu vou lá e já falo o que tem que ser dito e estou muito feliz pelo alcance dessas lives, recebi comentário de tanta gente, nossa, gratidão por você que comentou, eu leio todos os comentários, às vezes eu não consigo responder, de ontem para hoje foram quase 60 comentários, gente, directs, tá, só direct, então às vezes é quase que humanamente impossível responder todos os comentários, deixa eu te fazer um pedido, compartilha essa live, vai, hoje eu vou falar sobre o segredo da emoção para elevar a cocriação, olha só, até rimar rimou, tá, então qual é o papel da nossa emoção, o que é emoção? Por que que a emoção potencializa os processos criativos, os processos da manifestação material? Então faz o seguinte, aqui embaixo tem um aviãozinho, clica no aviãozinho e manda para 10, 20 pessoas, vai lá, enquanto eu troco aqui a música, manda aí, compartilha, falou Giovana compartilhando, a galera compartilhando, que maravilha, sabadão gente, vamos lá, vamos lá, sábado também é dia de aprender, então vamos lá, gente, olha só, boa noite, boa noite, boa noite, vamos lá, primeiro eu quero te explicar como é que acontece internamente o processo da nossa conexão com a matriz divina, e aqui gente, eu não vou, é, aqui vou fazer um apanhado de vários, vários autores, como Greg Braden, Amit Goswami, é, a ciência, o Eve Laszlo, da ciência do Campacártico, Napoleão Rio, vou fazer também uma, uma citação do Carlos Orozco, então vou fazer com um apanhado geral, tá, durante a semana quântica, eu posso adentrar mais profundamente em cada um desses tópicos, mas entenda, todo o processo de manifestação, ele passa por quatro etapas, presta atenção, tá, que eu chamei de, de método, ou quatro etapas da cocriação, pense e receba, então o primeiro passo é o pensamento, eu penso, eu intenciono, nossa, eu quero algo, eu quero um carro, uma casa, eu primeiro, eu construo uma imagem, quanticamente falando, a imagem, a imagem, é o endereço vibracional daquilo que você busca, então o primeiro passo é o que? Pensar, coloca aqui embaixo do comentário, eu penso, coloca aqui, eu penso, depois que você pensa, vem a segunda etapa, que é a etapa do sentimento, do acreditar, deixa atenção, hein, acreditar, Cleito, o sentimento, ele é emoção? Não, são coisas diferentes, eu explico já já, mas primeiro eu penso, depois eu sinto, apesar de que, cientificamente, o sentimento, ele vem antes do pensamento, mas para efeitos didáticos, eu explico mais desse fenômeno do pré-sentimento, na semana quântica, tá? Mas para efeitos didáticos aqui, como o tempo é pouco, imagina que eu penso, eu sinto, coloca aqui, eu sinto, tá? Eu acredito. Terceira etapa, depois que eu pensei, eu senti, eu faço, eu ajo. Cleito, eu estou procrastinando, sabe por que você está procrastinando? Porque o teu cérebro ainda não recebeu, não recebeu energia suficiente de fé, de energia de acreditar, por isso que você se sabota, porque no fundo, no fundo, você ainda não acreditou o suficiente que aquilo vai te trazer ganhos, prazer. O teu cérebro vê muita dor, quando você acredita que aquilo é bom e que vai te trazer resultados, você começa a agir. E a quarta etapa é o receber. O receber, eu diria que é quando você entra na frequência daquilo que você tanto desejou. Então, eu penso, eu acredito, eu faço, eu recebo, tá? Então, são as quatro etapas da cocriação. Vou falar agora sobre emoção. Quando, por exemplo, fecha teus olhos aí, vai. Pensa em um sonho. Vai lá, fecha teus olhos. Pensa no teu maior sonho. Sei lá, é um carro, um carro importado. É a casa dos seus sonhos, com piscina. É a viagem. Você consegue trazer a imagem? Traz a imagem, tá? Traz agora a imagem do teu maior sonho. Você consegue? Cleito, eu não consigo. Opa, problema na primeira etapa. Se você não consegue nem imaginar o que você quer, fica difícil. É que nem você chegar num supermercado e pedir pra balconista. Uma farmácia. É, eu quero um remédio. Aí, a farmacêutica vai perguntar, mas qual medicamento? Não, eu quero um remédio. Então, saiba exatamente o que você quer. Pensa. Imaginou? Ok, imaginei, Cleito. Tô vendo. Você consegue agora sentir? Você consegue agora sentir isso como verdade? Deixa eu colocar a música aqui de reflexão pra te ajudar. Presta atenção. Vou fazer isso aqui ao vivo aqui. Vou colocar a música aqui pra ajudar a despertar emoção. Já fica a dica. A música acelera o processo do despertar da emoção, tá? Então, deixa eu só colocar aqui... Música para sonhos. Só botar aqui a música aqui. Bem legal, tá? Então, fecha teus olhos mais uma vez. Vamos lá. Fecha teus olhos. Imagina o teu maior sonho. Tua casa. Você tá em algum ambiente com as pessoas que você ama. Seu esposo, sua mulher. Seus filhos, talvez. O que é que você vê aí? O que é que você percebe? É bom estar aí? Essa imagem... Que o teu cérebro consegue identificar como verdadeira. É bom, né? Tá nesse lugar. Que emoção. Que sentimento, na verdade. Tá no teu coração. Dentro dessa imagem. É alegria? É confiança? Qual é o sentimento preponderante? Dentro do teu coração. Você consegue sentir uma energia boa? Uma energia de paz? Alegria? Uma energia de gratidão? Consegue sentir aí dentro de você? Fica aí mais um tempinho. Mais dez segundos. Contempla essa imagem. Contempla cada detalhe dessa imagem. Que pessoas estão contigo? Você tá sozinha? Tá acompanhada? É noite? É dia? O que é que tá acontecendo nessa imagem? Foca no teu coração agora. Foca no teu coração. O que você sente? O que você sente? O que você sente? E aí? Foi bom? Foi tranquilo? Abre os olhos. Pode abrir os olhos. Terceira pergunta. O que é que você tá disposta, disposto a fazer pra que isso seja real? Existe, gente, um pré-requisito aqui nesse planeta. Que você precisa executar o plano que a tua alma já visualizou. Então, a mente, ela anda na frente do corpo. A minha mente, ela acessa primeiro. Ela acessa quânticamente. Energeticamente. Ela vivencia antes que o corpo experimente. Lembra das três camadas? Espírito, alma e corpo. Então, o que eu fiz agora foi apenas uma palhinha. E segundo, alguns ferimentos da física quântica, demonstraram que bastam apenas 68 segundos. Vivenciando aquela realidade. Pra que aquilo seja real. Aquilo já existe. Cleito, como é que existe? A sua mente só pode imaginar aquilo que possa ser criado. Sabe disso? Isso é um pré-requisito quântico. Então, quando você primeiro pensou, tem uma fotografia, depois você sentiu. Aí vem, gente, exatamente a emoção. Cleito, o que é emoção? Emoção vem da palavra, do latim, emovere. Que é energia em movimento. O sentimento, ele vem antes da emoção. A emoção, se você quiser até escrever, pode colocar aí. A emoção é a combinação neuroquímica. Do que me acontece dentro do meu corpo. Impressionantemente, a epigenética, ela já mostra nos seus estudos que na membrana plasmática das nossas células, dependendo dos neuropeptídeos, dos neurotransmissores que percorrem na corrente sanguínea, são ativadas anteninhas aqui, ó. Tem as anteninhas, a membrana plasmática, que conectam o nosso corpo em algo que a ciência não sabe explicar. Só que tudo mostra, gente, que na verdade, a combinação hormonal, os neurotransmissores que são percorridos no teu corpo, acabam ativando dentro da tua célula, do teu DNA, a conexão com aquela realidade. E isso é incrível. Leiam, se vocês quiserem, tem algo sobre isso, no livro do Bruce Lipton, A Biologia da Crença. Então, a emoção, o que é que é? É quando eu sinto no meu corpo, eu percebo aquilo como verdade. O teu corpo é um sinal da tua sintonia com o que você busca. Então, a emoção é a energia que se movimenta no teu corpo. Existem vários atalhos, artifícios, para aumentar essa emoção. Uma delas, eu mostrei agora, é a música. A segunda é a repetição. A terceira são pessoas. A quarta são ambientes. A quinta são resultados. Tudo isso mexe na tua emoção. Sabe por que que às vezes se torna tão difícil você conseguir algo para a tua vida? Sabe por que você talvez está perguntando, Cleiton, isso não serve para mim. Isso não funciona para mim, Cleiton. Eu tenho um karma. Eu nasci para sofrer, Cleiton. Parece simples, mas é simples. O ser humano é que complicou demais as coisas. O ser humano, ele complica tudo. E às vezes, quando eu te falo que uma rodada de FT vai te ajudar, o ser humano não acredita. A mente, porque a mente se tornou algo muito complexa. Agora você não tem pensamentos, gera sentimento errado. Você acaba atraindo resultados errados, porque você faz ações que não era para você fazer. e você recebe, tem resultados negativos. Os teus resultados geram o que? Uma emoção. A emoção, ela retroalimenta o teu pensamento. E você tem mais pensamentos negativos, mais sentimentos negativos, faz coisas ou deixa de fazer, se omite e você deixa de caminhar em direção ao teu sonho. Você caminha para o lado errado e ainda na contramão. resultados negativos geram emoções negativas. Emoções negativas fortalecem o pensamento. Emoção, lembra? Energia e movimento. O nosso pensamento é o que? Energia. Nosso pensamento são energias. A emoção errada, ela potencializa o pensamento errado. A emoção certa potencializa o pensamento certo. Escreve aí, vai. A emoção é a chave da cocriação. A emoção é a chave da cocriação. Você precisa se emocionar. A minha esposa tem uma frase, que eu não sei se é dela, eu escuto ela falar bastante, a Sâmia, que é a seguinte, finge, finge que tá que fica. Então, ora, Cleiton, eu não acredito, Cleiton, eu tô devendo, tem agiotas batendo na minha porta, Cleiton. Eu nem durmo preocupado com minhas contas. Tô com quatro cartões, é estourado. Como é que tu quer que eu me emocione? Como se fosse a pessoa próspera. Finge, finge que tá que fica. Finge, finge que tá que fica. Não sei, fala, grita, coloca uma música. esteja perto de pessoas prósperas. Vá em lugares prósperos. Vá em restaurantes prósperos. Nem que seja pra tomar uma água. Mas chega lá, sinta. O sentimento vai gerar emoção certa. E a emoção vai te colocar em ação. E a emoção certa vai gerar pensamentos certos. Que gera mais sentimentos certos. Que te coloca em ação, direcionada. Que você acaba tendo resultados compatíveis com aquilo que você sente. Durante séculos, diria até décadas, o ser humano, ele foi ensinado a apenas pensar pra receber. Observa, por exemplo, o sistema de ensino vigente. Dá um coraçãozinho aqui, vai gente. Coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Pro Instagram mostrar essa live pra mais e mais pessoas. Não seja uma pessoa egoísta, vai lá. Nosso sistema de ensino atual, como é que ele funciona? Decore, 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 decore. Acaba fazendo os alunos como se fossem computadores. com HD gigantes pra se decorar. E quem decora mais vai passar no vestibular, vai passar no Enem. Ou seja, nós sempre nós fomos estimulados a usar o pensamento apenas pra decorar. Mas nunca nos ensinaram a sentir. Esqueceram de nos ensinar a sentir. E a humanidade tá cada vez mais fria, não sente. Apenas pensa. Apenas quer. Mas não acredita. Quero ter uma casa nova, mas duvido o tempo inteiro. Cá, Clito, quero prosperar, mas não faz nada em direção àquilo. Mas por que não faz? Porque não sente. O sentimento, ele vem, depois vem a emoção. Sabe aquele bem-estar? Quando teu filho te abraça, quando você recebe um obrigado, eu te amo. Obrigado por se importar comigo. sinta no teu corpo. Eu te falo pra você. estamos aqui, gente, todo ser humano, por mais que ele esteja na busca frenética, por mais matéria, 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 o ser humano em sua essência, ele busca uma única coisa, que é ser amado e amar. O ser humano, ele quer apenas um conforto, ele quer ser amado, ele quer sentir alegria, só que ele perdeu a referência da alegria, ele perdeu a referência do amor lá atrás. E quantas pessoas ficam buscando em relacionamentos tóxicos, abusivos, esse amor é algo inerente da mente humana, gente. Não tem como eu falar só em física quântica de forma racional sem te falar exatamente sobre a tua alma, sobre a tua essência. Será que você até hoje está aí meio que vazio, deprimido, porque talvez você está negando a tua essência, que é ser um ser amoroso, pedir ajuda quando você puder e precisar se tornar uma pessoa vulnerável. E aí quando você começa a trabalhar a ser você, a ser uma pessoa autêntica, vulnerável, de fato falar para as pessoas que você ama, que você de fato ama em palavras, em ações e não só em pensamento, quando você começar a comunicar diferente, você começa a se conectar exatamente com as frequências mais elevadas da cocriação, amor, alegria, prosperidade. E aí eu vejo, infelizmente, muitas pessoas que ainda tem a mentalidade cartesiana, Cleiton, a minha empresa não dá certo, Cleiton, minha empresa não está prosperando, Cleiton, sei lá, só aparece conta, só aparece problemas. Olha para a tua vida, olha para o teu casamento, olha para a tua casa, olha para a relação com os teus filhos, olha para a tua conexão espiritual, está tudo conectado, amigo, talvez a tua empresa, o resultado da tua empresa, depende exatamente da relação de amor que você tem dentro da tua casa, do quanto você tem, talvez, doado o teu tempo para aquelas pessoas que precisam de você. É todo, gente, uma unificação, nada está separado, nada está separado, existe uma unificação, onde o meu casamento, a minha conexão espiritual, o meu financeiro, a minha vida profissional, a minha saúde, tudo, todos os pilares interconectam e quando eu trabalho exatamente o principal, o fundamental, que é o bem estar comigo mesmo, eu tenho que estar bem comigo, depois com os outros, as coisas começam a dar certo. O que é que você tem feito para ter boas emoções? O que é que você tem feito para ter boas emoções? Eu tenho visto pessoas que são muito duras consigo mesmo, muito duras, pessoas que eu ouvi esses dias, uma pessoa falando, ah, eu não toco em bebida alcoólica, gente, eu sou contra, lógico, o cara exagerado na bebida alcoólica, mas às vezes, uma taça de vinho com a sua esposa, com o seu esposo, cria um ambiente favorável que você troque ideias, que você fala, enfim, é um momento de lazer, ou então, um suco, por que não, um café, e eu vejo pessoas se sacrificando tanto para dizer, eu nunca tomei nada, eu nunca fiz isso, só que você, gente, está tirando, digamos, o bem estar, talvez, até de outras pessoas, seja de você, amigo, seja você, saiba pedir perdão na hora certa, saiba pedir ajuda, quando você limpa a tua casa, limpa o teu ser, você vai poder, se emocionar, se conectar com a emoção que você tanto deseja, a emoção, é um subproduto do cérebro humano, sabia, então, você pode até acordar para baixo, tudo bem, teve uma noite mal de sono, mas a decisão é tua, de continuar daquele jeito, ou levantar de frente para o espelho, fazer uma rotina matinal, colocar uma boa música, sair na rua, falar para cinco pessoas, bom dia, tenha um dia extraordinário, eu amo você, filho, filho, eu te amo, adoro ser seu pai, eu amo ser sua mãe, eu amo ser seu pai, filha, quantas vezes você já disse, para os teus filhos, filha, eu amo ser seu pai, eu amo ser sua mãe, você já falou isso para o seu filho, isso muda todo o jogo, olha no teu coração, o que acontece, depois da live, faz isso, e eu falo sempre para as minhas filhas, filha, vem cá, o pai quer te falar uma coisa, elas estão lá em cima, às vezes eu chamo elas, só para eu falar para elas, filha, eu só quero te lembrar, que eu amo ser teu pai, gente, isso muda todo o jogo, elas nunca vão esquecer disso, e aqui dentro, muda a minha vibração, porque eu passei a comunicar amor, como eu passei a comunicar amor, meu cérebro começa a descarregar, uma química, a citocina, a serotonina, a dopamina, eu me sinto bem, o que eu senti bem, é quando a minha vibração está elevada, às vezes as pessoas me perguntam, Cleito, como eu saber, se eu estou vibrando alto ou baixo, olha para o teu sentimento, está bem, está em paz, está feliz, está alegre, ok, tua vibração está conectada com a do Criador, a decisão é nossa, isso é Sandra, a decisão sempre está com a gente, eu queria para concluir essa etapa, te falar que não existe vítimas, para de ser uma coitadinha, coitadinho, de sempre estar buscando lá atrás o motivo, nesse momento agora não tem problema nenhum, esse é o poder do agora, porém, quando ela termina a live, a decisão vai ser sua, de falar ou não, de abraçar ou não, de escrever ou não, de repetir ou não, de escutar ou não, um ser humano em média, toma em torno por dia, 8 mil decisões, um ser humano comum, em média, por dia, toma 8 mil decisões, cada uma dessas decisões gera resultados, os resultados geram o que? Emoções, positivas ou negativas, o fato não é exatamente o que está te acontecendo, a forma como você se comporta, diante daquilo que te acontece, hoje à tarde, por exemplo, me aconteceu algo indesejável demais, estava tudo rodando bem, de repente, acontece algo, aqui em casa, que era algo inesperado, que, enfim, me ocupou aí 3 horas, e aí veio meu ego querendo reclamar, 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 aí eu lembrei, o que me acontece, eu não tenho um poder sobre o que me acontece, mas a forma como eu reajo, ao que me acontece, isso sim está no meu controle, e aí eu estava presente, eu percebi aquilo ali, respirei, fui lá, e comecei a fazer o que tinha que ser feito, eu me importo com você, coloca aqui gente, hashtag, eu me importo com você, e você, que são as pessoas que mais você tem se importado, tua família, teus filhos, tarefa de casa hoje, terminou a live, e você quer mãe ou pai, vai chegar para os seus filhos, manda uma mensagem, nem que seja uma mensagem, e fala assim, pai, filhos, filho, eu amo ser seu pai, filha, eu amo ser sua mãe, ok? eu vou chamar uma pessoa aqui, de surpresa, tá? não sei nem quem é, ela sempre está aqui, se a Joselene vai atender, vai tomar um susto, coloca na tua agenda, dias 14 a 20 de novembro, sétima semana, da física quântica na prática, sete aulas, sete lives, olha aí, ela tem tudo, olha só, estou aqui emocionada, olha só, olha só, Josi, e aí, algo que eu vou colocar lá, e te chamar, tudo bem, Tudo bem, mas, deixa eu arrumar um local aqui, para colocar meu telefone. Você fala da onde, enquanto você apanha o teu celular? Eu falo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Carioca. Pois é, mas, carrego no sangue a nordestina, né? A Lagoana, não tem como. A Lagoana, eu percebi que o teu sotaque, não é de carioca não, hein? Há 21 anos no Rio, mas o sotaque não muda, né? Eu quero que não mude. Adoro esse sotaque nordestino. Legal, bacana. Josi, se tivesse um sentimento, que tem te atrapalhado, nos últimos tempos, nos últimos dias, que sentimento aí, que eu pudesse ajudar? Acho que é de tristeza. Tristeza. Teria algo pontual que tu pudesse compartilhar com a gente que está gerando essa tristeza ou você nem sabe o que é? Eu sei por alto, entendeu? É algumas coisas que você precisa tomar decisões, mas não depende só de você. Aí você fica naquela, faço ou não faço, vou esperar mais uns dias, mas eu sei mais ou menos o que é que é. Essa imagem, geralmente, quando a gente se preocupa com algo, quando a gente tem um problema, a gente traz imagens, tá? Traz essa imagem agora aí, Josi. Quando tu pensa nessa imagem, essa tristeza de 0 a 10, ela estaria quanto agora? E agora ela está 10, está muito dolorida. Está vindo à tona, né? Está bom. Então, vamos fazer uma... Eu passei há pouco tempo pensando nisso, até deu uma tristeza para a gente. Estou aprendendo tanta coisa, mas tem uma hora que você dá uma caída, né? Pois eu estou olhando aqui para ti, tá? Eu vou usar a minha intuição, a gente vai fazer uma rodada, não precisa entrar em detalhes, tá? E o pessoal que está ao vivo aqui, gente, sigam, está a rodada. Pensem em um problema. Ah, Cleiton, eu estou com raiva, eu estou com angústia, faz a rodada junto com a Josi, que tenho certeza que você também vai se beneficiar. Isso, inclusive, é uma das sub-técnicas da EFT chamado Pegando o Benefício Emprestado. Tá bom? Josi, toca aqui no ponto do Karate. Vamos lá, gente, todo mundo. Deixa eu baixar aqui no ponto. Repete comigo. Mesmo que eu sinta uma tristeza, mesmo que eu sinta uma tristeza, no meu coração, no meu coração, eu me amo e me aceito, eu me amo e me aceito, profunda e completamente, profunda e completamente, mesmo que todas as vezes que eu pense nessa questão, eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu me amo e me aceito, profunda e completamente. Eu me amo e me aceito, profunda e completamente. Tô pulando a cabeça. Eu sinto uma tristeza no meu coração. Sinto uma tristeza no meu coração. Às vezes eu não sei nem o que fazer. Às vezes eu não sei nem o que fazer. E essa indecisão, ela me prejudica ainda mais. Ela me prejudica ainda mais. me deixa muito pra baixo. Me deixa muito pra baixo. Eu queria ser uma pessoa mais alegre. Eu queria ser uma pessoa mais alegre. Mas ultimamente, eu tenho me sentido muito triste. Eu tenho me sentido muito triste. Eu queria que tudo isso passasse. Eu queria que tudo isso passasse. Só de lembrar do evento, isso já me causa uma tristeza. Eu sinto uma tristeza no meu coração. Uma tristeza no meu coração. Chego até a perder a fome algumas vezes. Chego até a perder a fome algumas vezes. Às vezes eu não sei nem o que fazer. Às vezes eu não sei nem o que fazer. A quem pedir ajuda. A quem pedir ajuda. Eu acabo me sentindo sozinha. Eu acabo me sentindo sozinha. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Que vem do meu coração. Que vem do meu coração. Que prejudica até a minha vida profissional. Que prejudica até a minha vida profissional. Tá prejudicando os meus relacionamentos. Tá prejudicando meus relacionamentos. A minha família A minha família Para um pouquinho, Júzi Respira Tem uma imagem, tem Júzi? Tem uma imagem, tem? Uma imagem social? Foca nessa imagem Olha para o sentimento de tristeza agora De 0 a 10 Dá uma nota para a gente continuar aqui Deu uma caída Se fosse falar um 7 7 Então pronto, a gente vai fazer uma outra rodadinha Olha para a imagem A imagem às vezes fica mais desfocada Fica mais distante Isso é um sinal de que Está perdendo energia Está dissolvendo essa questão É óbvio que aqui a gente está fazendo uma rodada mais genérica Devido a estar em público aqui Mas Depois você pode continuar sendo mais específica Sendo cada vez mais específica Para você ter um resultado mais bacana Enquanto isso, gente Vai fazendo também Junto com a gente a rodada Para que você... Você já é normal, tá, gente? Liberação de energia Sono Dormência no corpo, tá? Vamos lá, mais uma rodada Josi Toca aqui Potocaratê Repete comigo Mesmo que ainda haja Mesmo que ainda haja Um pouco de tristeza dentro do meu corpo Um pouco de tristeza dentro do meu corpo Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou Mesmo que eu esteja passando por tudo isso Mesmo que eu esteja passando por tudo isso Eu me aceito Eu me aceito E aceito essa situação E aceito essa situação Mesmo que eu tenha resistido à tristeza Mesmo que eu tenha resistido à tristeza Por tanto tempo Por tanto tempo Eu me aceito Eu me aceito Profundem completamente Profundem completamente Toco da cabeça Eu ainda sinto um pouco de tristeza Eu ainda sinto um pouco de tristeza Por não saber como agir diante disso Por não saber como agir diante disso Eu não sei a quem pedir ajuda Eu não sei a quem pedir ajuda É algo que tem prejudicado muito comigo É algo que tem prejudicado muito comigo Tem atrapalhado meu sono Tem atrapalhado meu sono Atrapalhado a minha criatividade Atrapalhado a minha criatividade Meu coração ainda sente um pouco de tristeza Meu coração ainda sente um pouco de tristeza Eu sinto um peso nas minhas costas Eu sinto um peso nas minhas costas Devido à responsabilidade dessa decisão Devido à responsabilidade dessa decisão Muitas vezes eu fico paralisada Às vezes eu fico paralisada Por não saber o que fazer Por não saber o que fazer Tenho medo de tomar a decisão errada Tenho medo de tomar a decisão errada Por isso eu sinto uma tristeza Por isso eu sinto uma tristeza Eu ainda sinto um pouco de tristeza Eu ainda sinto um pouco de tristeza Eu decido a partir de hoje Eu decido a partir de hoje visualizar novas possibilidades, visualizar novas possibilidades, visualizar novos caminhos, visualizar novas ideias, visualizar novas ideias, eu me abro para o amor, eu me abro para a alegria, eu me abro para a aceitação, eu escolho ser feliz, eu escolho me amar, eu escolho descansar, eu escolho descansar, para um pouquinho, respira, como é que está a operação, querida? Está calmo, acalmou, para a vista que estava, estava até tremendo assim, de um nervoso, uma tristeza, eu não sei o que, mas passou, a mão está começando a esquentar já. Deixa eu te perguntar, tem uma decisão, né, que está te reprimindo, né? Existe uma decisão que tu vai ter que tomar nos próximos dias, você precisa decidir sobre algo? Olha, ainda tem um tempo, ainda tem até o ano que vem para tomar essa decisão, que é uma decisão assim, não é tão obrigatória, mas eu vejo que para a minha vida andar, eu preciso me libertar disso. Entendi. Aí eu fico nesse pensamento, mas eu estou esperando até o ano que vem, até o ano que vem eu quero me libertar. Bacana, eu senti muito, tá, Josi? Eu não sabia, né? Nem te conheço, né, assim, sei que você está presente muito nas minhas lives, mas eu senti o peso de uma decisão, tá? A indecisão é algo que consome muita energia, tá? Então, coloca data, pelo menos, enquanto o teu subconsciente não ver data, para acabar com essa indecisão, o teu subconsciente não vai te deixar tão em paz, entende? Então, pelo menos, coloca data, tá? Eu, quando estava na Petrobras, que eu tive que tomar a decisão de sair ou não, quando eu tomei a decisão, coloquei data, sofri até lá, mas quando eu decidi, recebi várias outras oportunidades sobre, enfim, várias outras oportunidades quase que irrecusáveis, mas eu já tinha decidido e não tinha mais volta, tá? Então, coloca data, tá? Então, coloca data, tá bom, querida? Continua fazendo, ó, sendo mais específica, aqui eu fiz aqui algumas rodadas, sentindo um pouco aí, tá, do que você está passando, mas tenta especificar mais para o que é, de fato, o motivo específico que está te gerando essa perturbação interior, tá bom? Tá bem, então. Muito obrigada, muita gratidão por tudo, nossa, estou muito feliz. Obrigada, tchau. Deus abençoe, tamo junto, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu não sei como sair. Eu vou te tirar aqui. Uau, gente, que legal, Josi, foi muito bacana a rodada com ela. Interessante que as pessoas me perguntam, Clayton, mas como é que você faz? Gente, experiência. Nós, seres humanos, estamos todos conectados, sabia disso? Muitas vezes o Clayton chega no meu escritório, no meu consultório, ele senta na minha frente. Eu olho para ele e já vejo, né, o peso, já sinto, né? Nós temos essa capacidade de se conectar, de ter essa empatia, por isso que o tema desse movimento até o final do dia 20 vai ser Eu me importo, eu me importo. As pessoas, eu percebi que deixaram de se importar com as outras pessoas. A gente não pode perder esse filme, tá, gente? Quando você passa a se importar com as outras pessoas, parece que a sua vida começa a mudar. Você tem mais paz, tem mais alegria, tem mais criatividade. E aí o que eu decidi, um tempo atrás, olha que eu era uma pessoa muito egoísta, né? Quem me conhece há 10 anos atrás, nossa, eu só pensava na minha vida. E eu mudei totalmente a rota, eu passei a ajudar pessoas. Estou aqui, ó, sábado à noite, estava assistindo filme com a Sam, com a minha esposa ali em cima, com as meninas. Dei a pausazinha no filme para fazer a live, porque eu me importo com você, tá? Então, gente, eu quero desejar a você uma excelente noite de sábado. Eu quero que você tire uma foto aqui, vamos lá. Tira uma foto aí, vai. Tira assim, vamos fazer um movimento assim, vamos lá. Eu me importo com você, vai lá. Aê! Gente, obrigado, hoje foi a live 8. A frase de hoje, olha só que frase bacana, tá? A frase de hoje vai ser essa aqui, ó. O campo magnético da emoção atrai e reúne as partículas subatômicas para transformar intenção em manifestação visível. Só nessa frase já tem uma aula, vou repetir. O campo magnético da emoção atrai e reúne as partículas subatômicas para transformar intenção em manifestação visível. O que se percebe nos estudos é que a nossa emoção, ela altera a movimentação das partículas subatômicas, tá? Aí é que tá a chave da cocriação. Gente, excelente noite de sábado, amanhã domingo, dia 8, vou estar aqui 21h30 com mais um tema, com mais uma chave para te ajudar a alcançar o próximo nível. Amanhã é aula 9. Aí, dia 14, começamos, é a sétima semana da física quântica na prática. Beijo no coração, traz mais alguém amanhã, tá, gente? Quanto mais você compartilhar, mais você será ajudado. Acredite nisso. Beijos, até amanhã!